Nossa trajetória nos enche de orgulho. Nascemos na Amazônia, somos do norte brasileiro e nesses 17 anos de história, crescemos e ultrapassamos limites geográficos. Hoje, atuamos em quatro estados de três regiões brasileiras. Contribuir com o desenvolvimento do nosso país, entregando soluções eficazes e dentro dos prazos aos nossos clientes, faz parte da nossa essência. Somos motivados pela força do comprometimento em fazer o melhor. A qualidade é a nossa marca. Encaramos projetos desafiadores e complexos, porque temos uma competência técnica construída em bases sólidas. Somos referência em montagem e manutenção industrial. Nosso trabalho está presente nas maiores estruturas de mineração da região de Carajás. Nosso portfólio é diversificado, atuando da gestão de almoxarifados a manutenção de subestações de energia elétrica. Investimos em tecnologia de ponta. E também apostamos alto em nosso time, promovendo qualificação permanente, crescimento profissional e troca de experiências com a nova geração. Temos no presente resultados excelentes e um futuro promissor pela frente. Seguimos com muito trabalho, aprendizado e força de vontade para crescer e avançar ainda mais. Ômega Zé Zé Zé.